E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo com vocês aqui no canal do Lada Hornet. Rapaziada, mano, hoje eu vou descer pra praia, mano, com o meu carro conversível, mano. A minha Land Rover conversível. Velho, a gente tá indo pra esses abalneário Camboriú, mano. Eu tô muito ansioso pra essa viagem. Mano, se liga na minha mala. Mano do céu, já tá tudo prontinho. Minha mala aqui nas minhas costas também tá prontinha. E, rapaziada, mano, sejam bem-vindos a esse vídeo que vai ser uma aventura, velho. A gente vai andar de capota aberta de madrugada até Balneário Camboriú. Quer ver? Tchau, tchau, quarto. Até a próxima. Até a próxima que eu falo porque, velho, eu só tô vivendo na rua. Não tô mais ficando no meu quarto. Eu tô viajando muito. Desgraminha. Vamos, mano. Falando. Fala uma coisa pra você. Caramba, velho. Que horas são? Não te interessa. Vamos, fala, 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 fala. Três e onze. E a gente falou que ia sair que horas? Meia-noite. E agora são? Com o carro com você. Três horas. Eu sou o piloto. O piloto tá dormindo e o piloto dorme. É melhor dormir aqui do que na estrada. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu também concordo com você. É, eu também concordo. Fala uma coisa. A gente vai de capota aberta até Balneário. Eu falei um pouquinho antes do vídeo aí que eu tô passando mal. Vomitando daqui lá. Você tá passando mal? Que bosta aqui, ó. Que merda. Mano, na moral, ó. Eu comprei. Vocês não viram ainda. Eu comprei um mini quadriciclo, viado. E eu não consegui andar no mini quadriciclo. Uma surpresa. Me cair um quadriciclo? Não. Não pode levantar? Não. Depois vocês vão ver. É outro vídeo. Quando a gente voltar de... E agora, quando chegar, eu vou... Primeiro que eu vou ver, eu nem vi, mano. E eu não vou parar pra comer. Mano, no primeiro posto. Aquele... No Soledade, tá ligado? Mano, eu tô feliz de sacar. Ai, viado. No primeiro posto, você tá aqui 300km. Você... Soledade. Sério? É. Ah, então... No primeiro antes que o Soledade. Misericórdia, mano. Liga uma luz aí. Aí, mano. Ih, parece que não tá cabendo. Minha mala aqui nesse... Tira esse capacete aí. Capacete. Capacete. Aí, coloca aí, Mi. Rapaziada do céu, mano. Tô ansioso demais, mano. Você que eu coloco aí? Coloca aí, pode enfiar. Coloca tudo. Até o final. Não tá entrando. Vai, Miguel. Não tá entrando. Soca com tudo. Não tá entrando. Ai, que tamanho de... Tá muito apertadinho. Tem que dar uma lubrificada, né? É. Parece que você não estudou. Cavou a boca, Miguel. Não tá entrando, fiado. Vira de lado. Aê, parece que não vai encaixar. De ladinho, parece que você nunca fez. Eu? Dá o capacete. Acho que o capacete cabequindo. Ó, rapaziada, é o seguinte. O Renato vai participar de um campeonato de drift, né? A gente tá indo como convidado pra assistir o evento. Então, mano, a rapaziada já tá tudo lá em Balneário treinando drift e tudo mais. Fechou? Partiu? Ah, vai lá, massa. Caraca. Mano, sério. Eu tô muito ansioso, velho. Muito. Vai que eu já vou ir dormindo. Nossa, tá aprende. Tá foda. Você já vai atrás, já? Não, 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 não. Não. Ó, sem uma cara, tem gente aqui na casa que briga pra ir na frente, tá ligado? Aham. Eu tô brigando pra ir atrás, mano. Eu também vou brigar que você vai agora. Quem vai dormir primeiro? Tô vendo, já que você tá tudo querendo dormir. Ó, coloca a minha mochila aí atrás aí. Deixar a porta aberta e vai dando... Cheguei! Mano, deixa eu ligar aqui as luzes. Mano, o bagulho é igual avião, mano. Um monte de botão. Ó! Não dá pra quem? Tá lá, daqui lá, senhor, ouvindo o som. Não vale colocar aquele... Vem cá, nome? Berimbau, tomou, tio. Vai, vai. Vai colocar Berimbau, sim. Vai colocar Berimbau. É, mano, ó. Já vou abrir a capota aqui. E, mano, nós vai daqui lá de capota aberta, mano. Pega uma coberta pra mim lá. Você tá levando a coberta? Eu não. Eu também não. Eu tô. Tá levando a coberta? Mentira. Eu tô, que sei. Eu vou levar uma cobertinha aí. Pega lá, então. Aproveita, fi. Antes que a gente já saiu. Rapaziada, é sério, mano. Papo reto. A gente vai daqui até Balneário Camburu de capota aberta. Não tô brincando. A gente tá indo de madrugada. A gente vai chegar lá de manhã. E ir lá de manhã, beira-mar, na hora que a gente chegar na Atlântica, tá ligado? A gente vê aquele marzão. Sabe que jeito? Hã? Gripado. Eu pensei que ele já tá estiloso, não. Olha os tontos lá, passando frio. Ó, mãe. Achei a coberta que tinha perdido. Tá no quarto, Thiago. Aí, daí, depois que eu vou usar, né? Vou usar. Mano, vamos partir? Miguel, vai pro portão lá pra nós. É, eu vou pro portão. Faz assim, hein? Ah, aqui, ó. Eu falei assim, que a capota aberta, como é que dá pra ir? Eu falei, viu, como é que é gostoso? E assim? Eu tô com isso aí. Olha, um pouquinho. Vai na frente lá, cara. Não, eu não posso. Eu tô passando mal, né? Psss. Na frente, me dá... De vertigem. Da vertigem? Da vertigem, na frente. Entendi. Bom, rapaziada, tá abrindo o portão. Chega de enrolação e partiu, mano. Pegar a estrada, velho. Vou colocar aqui, ó. A resinha. Partiu, mano. Olha, Leozinho, Leozinho. Mano do céu, já tamo no pé na estrada. E é o seguinte, tamo de capota aberta. Tá aberta, Miguel? Você tá doibadinho pra viar. O boquinho aí de trás pega mais firme, tá legal? Quer ver se você for ajustar? Quer ver se você for ajustar? Hã? Maralho, não foi isso não. Miguel tem um grito que só ele sabe dar. É tudo bem, bichão. Você ainda disse, tá doibadinho. Chama, chama. Chama o quê? Ihhh! Isso, né? Olha os homens ali, ó. Tá onde? Me assustou, né? Tá doido. Tá fechado. Ah, não, tá aberto. Só chamar o frentinho. Ah, não, tá top. Mano, eu vou falar pra ele que não vai viajar assim. Vamos ver se ele vai acreditar. Tá doido. Opa, tá de boa? Rapaziada. Ô, rapaz. Tem uma pessoa só, né? Ele fechou o tanque. Mas vai até assim de balneário, sabia? Vai pra balneário de capota aberta. Eeeh, o moleque é bom. E eu vou dormir. E eu vou dormindo aqui lá. E o carro desligou. O velho, assim, esse bagulho de ficar desligando o carro, isso aqui, ó. Pode desligar. Você é mó ruim. Fechou? Aí tá, deixa eu gastar a linha, né? Isso. Quer o quê? Cagar? Comer. Cagar? Cagar, pô, falou. Você falou cagar? Falou cagar. Você falou. Falei não. Falou sim. Não falei não. Mano, o top é que quando... O banquinho está de boa. Mano, o conversível é bom, mano, porque você consegue gravar todo o vlog sentado aqui, ó. Tipo, ó, enchendo. Tem uma blusa. Tem uma blusa aí, patrão? Tem uma blusa. Tem uma blusa aí, patrão. Uma blusa. Uma blusa? Tem uma blusa aí nessa bolsa que você tá deitado aí. Tem. Tem. Mano, mas vai daqui de Londrina até Balneário, mano, com a capota aberta. Eu juro, mano. Não, é sério, é o mesmo. Vou chegar com o meu cabelo tudo marrom. Oxi. Cabelo branco pra pegar fugir assim. Ah, vai tudo chegar tudo quebrado lá de tanto que embaraçou. Ô, pegar uma chuva no caminho, né? Nossa, e pegar a chuva no caminho. Aí, aí... Aí... Não, aí eu vou... Tá aberto, eu vou travar o botão aqui, ó. Vou chegar lá sem sono. Vai chegar sem sono? Sem sono. Mas, Boquinha, parece que você tá dormindo aí. Da hora que você sair de lá. Nossa, eu tô morrendo aí. Não aguento pancadão, não. Não, mano. Prato. Ô, na moral, a gente vai pegar aqui, tá abastecendo. A gente vai parar lá no Soledadio de comer um... Um salgado de mortandela franquia. Com fiabo. É. E um suquinho de quem, louca? Laranja. Laranja. Não, você não. Lá na Soledadio tem aquele pãozinho de batata com requeijão. Nossa, eu tô com você. Nossa, é mesmo. Pão de batata. Vou comprar uns três, vai viar. Eu vou comprar também, mano. Pão de batata com laranja e açúcar. Suco de laranja. Ele e açúcar. Fechou, mano. Vamos nessa. Partiu. Rapaziada, é o seguinte, mano. É, o Renato, mano. Toda a rapaziada. O Gui, o Thiago. Já tá tudo lá em Balneário. Como eu falei, eles vão participar lá de um evento de drift. E eles já estão lá, tá ligado? Olha lá. Ele falou que se chover, vai fechar. Mas eu vou travar o botão que se chover, só pegar um monte de cerveja. Mano, quanto que deu? 202,45. Fechou. Bom, rapaziada, já tá pago. Vamos chegar aqui o pneu rapidinho. Mano, tá meio baixo, tava 28 libras. Aí tá top. Aí, rapaziada, vamos partir então? Agora, agora é, mano. Agora é pé na estrada. Boquinha, partiu mesmo? Partiu. Ô, Léo. Oi. Se tiver com sono, na reta você pode dormir. Nas curvas você acorda. Você tá mal. O Boquinha dá essas ideias pra mim, eu vou testar, tá, Boca? Mano, ele falou só na reta. Vai esquecer da curva. Ah, não, na curva eu acordo. Mano, na moral. Só vamos ligar o somzão aqui, ó. O que, Boquinha? Foto-falante aqui na minha orelha. Mano, eu vou partir nessa. Mano. Até a próxima parada que vai ser... Lá na casa do caralho. Vamos dar uma música aí. Como, como? Aonde? Borda aqui. Borda pra cá? Não, viado aí não, é contramão. Não, aqui é rapidinho, de marcar a música. Qual a música, qual a música? Barulho de cachoeira. Barulho de cachoeira? Dormiu? Tá bom, também quero dormir um pouquinho. Ah, não sei, não como. Já dormiu. Se eu acabar no toque, eu vou de ré daqui lá. Você vai de ré? Vai de ré nem vindo. Desculpa aí, gente. Eu errei. Rapaziada, mano. Vamos partir, então, pra Balneário Camboriú de capota aberta. Ah, moleque, que doido, mano. Tô feliz demais, mano. Na moral. Eu sempre quis ter um comersivo pra poder ir de capota aberta pra praia. E hoje é um dia, mano. Você é tom. Você é tom, tem um segredo comigo. É verdade. Mano, você aqui que é o mais truco. Ele é o mais truco, mano. Não, não, não tem graça. Vou até deixar o boné, mano. Eu vou sentir os ventos nos cabelos, mano. Ele vai pegar uma blusa, ele vai. Ah, vai dormir, se isso daí. Tá ligar quente, então. Eu vou esquentar minha bunda. Aqui, onde que esquentar a bunda? A perda, acho que só é reta aqui. É só reta? É só reta. Vem aqui atrás. Aí, rapaziada. O Miguel tá cheio de tirar hoje. Mano, é o seguinte. Já tamo na estrada, rapaziada. Vou passar aqui meu cinto, que eu não passei até agora. Sou imprudente no trânsito. Não seja igual eu. Pensei que fosse o pet do mundo do radar. Ai, não quero. Eu pensei que fosse o radar pronto. Já tomou multa sem cinto. Onde que esquenta aqui o banco? Não sei, mano. Já tamo na estrada, rapaziada. E, velho, partiu Balneário Camboriú. Yeah! Uh! Ah, tu me esquenta uma mola daqui pra lá. Partiu, mano. E, rapaziada, num passo de mágica, a gente chegou em Balneário Camboriú de capota aberta. Não, num passo de mágica e de capota aberta. É isso que eu tô ouvindo. É. Vocês viram, né, molecada? Não, foi de capota aberta. Foi. Rapaziada do céu. O Miguel, mano, veio dormir na viagem inteira. Só bunda. O único que veio conversando com o Léo fui eu. Só bunda. É, meu? Não, pera aí que eu vou mostrar uma vez que fez. Que vídeo? O vídeo aqui, ó. Não, não. Você não fez vídeo de eu dormir, não? Fez? Não, ó. Quem tava dirigindo era eu. E, ó, o Léo dormindo. Não, não, não. Eu nem tô de camisa. Eu ando com essa camisa aí, não. Não tô com essa camisa verde, não. E eu vim acordar. Um passo de mágica pra vocês. Pra mim, mano. Ô, sem mancada. Teve a hora que eu falei, ah, partiu. A gente andou mais um pouquinho. Eu falei, ô, Miguel. Eu tô com sono, viado. Eu só dei uma conchiladinha só. Mentira, você acordou agora? Esse viado aqui, ó. Dormiu lá e não acordou aqui. Feitado. Fala, mano. Eu tô com ela tidinha agora. Rapaziada, eu acho, eu acho, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que não precisava vir a capota inteira aberta a viagem toda. Ah, eu só passo na faca. É, eu só precisava passar na... É. Faz o piscar talhado? É. Mano, o Miguel tá terrível, velho. Tá assim, Miguel. Não tá, não. Eu sono, mano. Isso é boi. Bom dia, seu Miguel. Bom dia, bom dia. Ah, tô, mano. Mano, tá logo ali, rapaziada. Tá praia. Mano, na moral. O mar tá logo ali. O mar tá logo ali, como diz o Renan. Tô feliz pra caramba, mano. Que eu vim dirigindo o meu carro até Balneário Camboriú sozinho. Tô conversível, tá ligado? Ah, Miguel, você só dirigiu um pouquinho, vai. Só a maioria do tempo, tá ligado? Tipo, do poço até quase que isso, ó. Pode mentir. Mano, na moral, tô feliz, é aí. Eu tô feliz porque o meu carro tá aqui em Balneário Camboriú na praia e eu quero... E a cachorrinha lá? O quê? E a cachorrinha? É mesmo. Nossa, essa aí come o fermento que tá grande, hein? Rapaziada, mas sério, eu tô feliz, velho. Porque a gente vai tirar aquela foto em Balneário, tá ligado? Eu tô feliz. Eu te chamo o Morro da Rainha? Morro da Rainha. Morro da Rainha, mano. A gente vai ali no Morro da Rainha parar aquela... O carro de lado, eu vou te chamar a foto no Instagram. Ô, carro, deixa eu passar aí, tu tá maluco? Quero chegar na praia ali. No Morro da Thambi. No Morro da Thambi? No Morro da Thambi. Todo mundo tinha Thambi ali. Ó, Lambo, ó, Lambo vindo aí, ó. É, passa aí, Lamborghini, que eu vou gravar você. Meu amigo, essa aí eu deixo você passar, só dessa vez, tá? Meu amigo. Bonita do céu, hein? Não parece um mouse? Um mouse, tá maluco? Miami tá diferente, né? Miami Beach. Miami tá diferente? Tá, tá. Mano, ó, Miami Beach chegou e a gente tá aqui na Avenida Atlântica. Mano do céu. Papai, isso que é Avenida Bonita. Meu Deus do céu, velho. Tô feliz, mano. Tô aqui em Balneário Campurinho, rapaziada. Cheguei, mano. Nossa, de conversiva dessa vez, hein? Tá descansado, né? Nossa, mano, na moral, de conversiva dessa vez. A próxima vez eu vim de Balneário pra quê? Com um helicóptero? Nossa, top, hein? Mano do céu. Ó o Miguel vendo as bicicletaiadas. Quem vendo as bicicletaiadas? Ô, na moral mesmo, tô nem prestando atenção nessas coisas. Tô com dor de barriga pro caralho. Duvido que não tá aí, né? Tô nada, mano. Tô com dor de barriga, tô aqui remoendo aqui dentro do carro, mano. Mano, na moral, velho, eu tô feliz, mano. Olha aqui. Mano, de conversiva, você nem conta a imagem. Depois eu quero ver esse vídeo. É assim que eu chegar lá no AP. A gente vai lá pro AP, mano? O Renato e os meninos... Não faz vídeo direto, filho. Já tá atrasado. A gente já tem que tá lá, né? Rapaziada, os moleques tão treinando drift, mano. Só que a gente chegou, tipo, dois dias depois. Então, eu não sei se eles tão lá no AP já. Que eles pegaram um apartamento nervoso aqui em Balneário, mano. Nervoso. Ah, provavelmente vocês tão acompanhando os vídeos deles e vocês já sabem. A gente ainda não sabe porque ainda não viveu isso. Ai, fiado, vai chegar lá no Morro da Rainha. Não mostrei a praia ainda, terminei. Ah, entendi. Mano, deixa eu gravar o vlog dele. Vou lá pro Morro da Nossa Avelina lá. E, mano, assim que a gente chegar lá, eu vou mostrar tudo pra vocês e falar o quanto que eu tô feliz. Demorou? Agora grava seu vlogzão aí, Dux. Vamos gravar, vamos gravar. Rapaziada, chegamos. Agora sim, mano. Finalmente chegamos em Balneário Camboriú porque agora a gente vai tirar fotônice. Tami, vê lá onde que vai ficar. Acorda aí, Izer. Acorda aí, você vem dormindo, eu fiquei. Vai, grava aí que eu vou estacionando. Eu vou estacionando pra gente tirar aquela tambones. Mizinho do céu. É que é a dor de barrigones. Meu amigo, eu tô feitando a minha arco-lheira. Seu nariz. Pode ser também pra dar uma escadinha na perna. Vai, pô. Vai que você vem dormindo encolhido a viagem toda, filho. Vai. Vem a tambones aí, ô, Mi. Deixa eu achar aqui a tamb. Aí, para aí. É? Aqui mesmo. Não, deixa aí mesmo. Pode ser aí que eu vou dar um jeito aqui. Vou parar aqui de gravar pra tirar a tamb, fechou? Demorou. Bom, rapaziada, a thumbnail tirada do vídeo. Mano, na moral. Mi, você dominou ou não dominou essa thumb aqui? Não tem que dominar. Dominou ou desclamar. Você vai ter que... Mano, na moral, eu tô feliz com a pega de você chegar até aqui, mano. De verdade, boca. Foi uma viagem incrível. Passou rapidinho, mano. A gente, tipo assim, chegou muito rápido demais. Mano, essas viagens é muito da hora, mano. Você acorda aqui, né? E nem só. Mano, eu tô feliz, mano. Agora eu senti o que o Renato sente que fica falando, falando assim. Vocês são odiados. Vocês andam dentro do carro e dormem. Você sempre fez isso, mano. Na moral, o Miguel e o Boquinha, eles chegam no carro e dormem, mano. Só acordam na hora que para, tá ligado? Tipo, parou o carro, acordou, chegou. Nossa, parece que nem viajei. Mano, eu tô muito feliz, mano. Tipo, de trazer um... Ó, minha Land Rover aqui, conversível. Aqui na praia de Balneário Camboriú. E agora, mano, vamos ver se a gente arranja os moleque lá? Lá pra casa? Rapaziada, mano, então é o seguinte. Conseguimos chegar aqui na praia, mano. Com o meu carro, tá ligado? Então a gente vai deixar esse vídeo por aqui. A gente vai em busca dos meninos, que eu não sei nem onde eles estão. Se eles estão na Speed ou estão lá na casa, lá no apartamento que eles pegaram. Eu não sei ainda. Mas, velho, vamos ver aonde que eles estão. A gente vai acarcer eles no próximo vídeo, demorou? Então é isso. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixe muito seu like, se inscreva no canal, se você não foi inscrito, demorou? Valeu, falou, fui!